Bem-vindo ao canal Pada Oneplay, quem fala com vocês é o Pada Man, galera, estamos aqui em mais uma fase de Super Mario Maker É o seguinte, se chama Crazy Jumps, tô jogando a primeira vez também, não sei como é que é Aqui diz que o recorde é de 34 segundos e tem 74 mil pessoas jogaram, 18 mil deram like, gostaram Tem aqui o código da fase, se eu gostar eu trago aqui o código da fase, beleza pra vocês? Feito pelo Mangoman, Mangoman07 Vamos lá, vamos ver como é que é isso daqui Crazy Jumps Falo nada Cacido, tu tem que ir no Ofaia, tu não pode parar não, gente, não pode parar não, peraí Não pode parar não, gente, não pode parar, não pode parar, não pode parar Tá, já descobriu que não pode parar, mas de vez em quando tem que regular o pulo É, mas não desse jeito aí não Mas não pode parar não, é On Fire, porque se parar já era Ah, essa tinha que cair Putz, Demone É que você vai no Feeling Você já vai não apertando aqui a bagaça Só vai no Fi Ah Pensei que eu tivesse morrido Uou Peraí, 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 não vamos comemorar ainda não, pera Ah, passei da metade Uh, errei Essa foi cagada, pensei que tinha que subir no cano Eu acho que talvez desse pra subir também, não sei É, acho que deu mais exagerado É, é frenético e dá pra dar um calafriozinho Você sente um calafriozinho aqui de leve Dá uns pulinho Ah, droga Você vai no negócio do botão e tudo Certo É, essa segunda parte aqui tem que dar umas controladas no botão Não pode tão frenético assim não, nos puxos É, tem nem tão pouco também Pode ter que dar uma controlada, vamos lá, de novo Putz No último eu pulei errado Mas tá bom, já entendi Meu Deus, aquele ali eu quase que me ferrei Pro outro lado Caraca, como é que eu vou pro outro lado? Eu não sei jogar pro outro lado Ah, ferrou Eu não vou terminar essa fase aqui tão cedo Não, start over não, já passei demais Galera Fiquei aqui meio em silêncio Que eu tô aqui concentrado aqui Pra poder tentar me lembrar exatamente das partes Que eu tenho que O que eu tenho que fazer Onde é pulão, onde é pulinho Onde eu tenho que voltar no pulo aqui Mas Ah, eu já dei cair aqui E já pular pra lá É isso Por baixo eu não vou conseguir Eu vou passar naquele meio ali Acho que tô dando mole ali Só vai Só vai Eu dei uma controlada no ar E é, passei aqui de novo Putz, vocês viram que eu dei uma suada ali Putz, não tava nem preparado Eu ia falar alguma coisa aqui E me ferrei Cara, que fasezinha maneira Mete guia No finalzinho No finalzinho, cara Como assim, cara? Eu já Não pode celebrar Não pode celebrar Antes de chegar no final Da parada Agora sim Yes Gostei dessa fase É muito boa Acho que você pode Querer gostar também Pode querer gostar Ótimo Vamos dar like É muito boa a fase Tá de parabéns Eu levei 2 minutos, cara O cara levou 34 segundos Vou deixar aqui a fase pra vocês O código final da fase T1H8PMKPG É isso aí Se você gostou desse vídeo Joga essa fase Aconselho Crazy Jumps Muito boa Tá de parabéns o criador Um abraço pra você Se inscreva no canal Me siga no Twitter, Facebook Todo dia Às 4 da tarde É só Nintendo Todo dia 4 da tarde Nintendo Às vezes sábado não vai ter Às vezes o minho não vai ter Beleza? Mas de segunda a sexta Todo dia De segunda a sexta 4 da tarde É só Nintendo Beleza? Jogos variados Ou Super Mario Maker Ou Super Mario World Ou contra Contra Nintendo Não é Nintendo, né? Mas é do Super NES Então tá valendo também Beleza? Um abraço pra você Até o próximo vídeo E eu fui! Tchau! 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 Tchau!